Música Nós somos AQ, estamos de volta, é o resto do Roupimento da Primeira Liga aqui na décima temporada e vamos para mais uma batalha no evento aqui da Liga Teatro Essa é a décima temporada e temos mais um clássico hoje e eu sei que tu sentes que essa batalha vai dar o que falar Eu vou rapidamente conversar aqui com os meus companheiros de palco Há um rapaz que já me entregou a moeda, né? Você é bom miúdo, você é esperto, não é? Vem cá filho, vem Obrigado aí pela moeda Bom, mas é uma sacanagem, é assim, olhando para o puto que achamos tipo... Tô em dívida contigo, tô em dívida Bem, vou começar pelo novato que tá aqui à minha direita Filantrópico Liga o microfone do Filantrópico, por favor Vamos lá Yeah, 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 tá ligado aqui Boa Filantrópico, seja bem-vindo Obrigado A décima temporada aqui é a tua segunda Sim, sim, sim Tu vens do Kwanza Su Claro, exato O primeiro a representar o Kwanza Su Exato, exato Boa O que quer dizer Que essa temporada é tudo ou nada? É tudo ou nada, é tudo ou nada Nessa temporada, pá, a ideia é superar o feito da temporada passada Então o objetivo é o mais distante possível A temporada passada em que tu perdeste com o Panschleineiro Exatamente, exatamente Eu gosto Há uma palavra que eu gosto muito Vingança É hoje? Pronto, acredito que teremos cruzado Tá dá pra ouvir bem, família? Tá dá pra ouvir bem? É pá, desculpa lá por não ter cumprimentado Primeiro, boa noite, família Yeah, yeah, yeah Vingança, vingança Pronto, acredito que a vingança é um prato que se come frio Então não vamos falar muito Nice, boa sorte pra ti nessa batalha, ok? Obrigado, obrigado Louisa Lendário Panschleineiro Seja bem-vindo aos teus 10 anos de RRPN Sim, sim. Obrigado, mano. Obrigado. O Pans trabalhou por 10 anos sem nenhuma interrupção. Atenção. Ele começa em 2013. Veio de baixo mesmo. Depois foi subindo, foi subindo e chegou até o nível que se encontra. Obrigado por isso, Pans Leineiro. Boa. E é nesses 10 anos que tu finalmente serás o rei do rompimento, não? Eu acho que o certo seria nesses 10 anos é que podes levar uma coroa, porque eu já me sinto um rei do rompimento. Eu já me sinto um rei do rompimento. Eu acho que estamos a lutar para alimentarmos os putos no cubico. A coroa, quando eu conseguir, não vai me pertencer. Vai pertencer esse público que me apoia sempre. A coroa para mim já não é o mais importante assim. Já não tenho nada a provar aqui. Boa. 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 Aí. Você que está aí do outro lado a ver isso pelo Zoom, saiba que no dia 30, nós estaremos de volta aqui neste cenário e tu podes sim pagar pela tua presença nessa sala, já depois desse evento. A partir da manhã podem começar a pagar ou até mais logo iremos responder. Silêncio, pessoal. Silêncio. Dia 30, temos o Grupo B, que estará em ação. Destaque para a batalha da GOMC com o Charles Nuno. Essa batalha é casca-grossa. Não. Não, sério, essa batalha... Eu estou já ansioso. Vamos então perguntar aos nossos companheiros se é insígnia ou número. Vou perguntar ao Pans, respeitando o seu tempo da casa. Insígnia. Insígnia para o Pancho Leineiro. Filantrópico, ficas tu com o número. E a moeda vai decidir. E o Pancho Leineiro vai começar. O júri está aí, está atento. Doutor Romeu, Suede Oliveira e Rede Neutro. Estamos de volta ao trabalho, não é? De volta ao escritório, depois de muito tempo de ausência. Pans, vamos dar aqui o início com o teu primeiro round. Sabes como é que isso funciona? Lembrando que o nosso patrocinador anônimo também deixou 50 mil guanzas para essa batalha. O vencedor vai levar 50 mil guanzas. Pans, o make é todo teu, nigga? Pans! Começamos a batalha como na vez passada. Não consegui te perceber. Deixaste o fly, deixar a moeda sem interromper. Uau! Pelo menos agora estamos a respeitar a comunidade LGTB. Eu me encontro num nível que ele jamais alcançará. Sabia que até que ele chegaria, mas daqui não vai passar. Então liguem o vosso lado ao nível e conectam-se com a minha voz. Eu, em Tito, em mim, nós, em nós. No entanto, vou sair daqui com a vitória por completa. Não temos nada para semear aqui. Aos a dia de falar isso é pela consistência que durante todos os anos um gajo tem estado a semear aqui. E aqui, Jesus tem uma forma de todos se tornarem fortes. Enquanto a ti, enquanto a ti não vim pegar leve ou te matar breve. No rap, para nada tu serves. Acordaste de vir me enfrentar, não sei a que se deve. Numa época de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, foste solicitar visto para vir fazer turismo em Kiev. Por mim, por mim, por mim, por mim, tu tens que fazer venha e não vir batalhar como um desertor de Vietnã contra um Wagner treinado em Tchecênia. Decisão, uma tomada, ficha tripla de Jintor, vai acabar. Electrocutado em combate. Diz, tais qualidades que disseste que tens para batalhar comigo são essas. Não me faça rir até sofrer um infarto. Hoje vou te foder tanto que até a net concordar que te pus a apanhar moeda digital, já sou uma bitch na versão software nessa porra da arte. eu contra ti sem empate, sem bate, sem papo, sem papo, sem contato, sem contrato, somente, sem contrato, sem trato, somente maltrato, sem stop. Vai sair daqui com a vergonha estampada na cara tipo uma nova marca de make-up. Eu sou a... Versão atualizada de... Versão. Versão. Versão atualizada de África, Cabambata e DJ Erk. Sem mim não se fala do hip-hop. O teu controle isso tudo aqui, Mente Mágica, Beia, Salomão, Mil Gigabrasa e o Valdemar podem até se sentir donos do Senhor dos Anéis, mas isso não funciona sem mim. O Grandarf. Haste... Haste de perceber que até o as perde força diante do Joker. Sem se estriza em batalhar comigo vais ficar baralhado quando dares conta já levaste póker. Eu escrevo magia em vez de lapiseira. Eu escrevo magia em vez de lapiseira uso vara. Pachlanero Harry Potter. Tal igual a velocidade se tentar me desafiar capotas, perdas a vida, ficas fora desta saga de velhosos e furiosos filantrópicos Paul Walker. Primeira... Nobody does. Primeira... Primeira batalha Pachlanero versus filantrópico. Querias batalhar comigo pra ter base além de atenção. Pra ser sincero e lógico rodisse ao bosque pra mim tá tudo nice e entender a intenção. Mas pra seres verdadeiro e único ainda te falta classe. Veneras-me tanto que a natureza decidiu nos cruzar de novo. A lei de atração só que eu sou exagero lírico e nessa feita nada alterou-se como na vez passada é dente por dente olho por olho. A lei de Italião. Para tua informação já se entendi com os pais dos meus pais. Já não tenho problema com a voz. Estou... Para tua informação já se entendi com os pais dos meus pais. Já não tenho problema com a voz. Estou longe. Pego divindade em forma de rima e eu trago pra voz. Pego divindade em forma de rima e eu trago pra voz. Quando és abençoado por Deus dom já é arma. Então isso é arma de dom. Estrago com todos. Quando és abençoado quando és abençoado por Deus dom já é arma. Então isso é arma de dom. Estrago com todos. Para te matar de novo não é uma equação exponencial que me complica. É só pegar a tua morte e levar a dois. Eu sou uma... Eu sou uma arma que perpetua que quando a tua atua à toa perde forças. Quer saber a diferença entre eu e você? Eu sou pessoa de verdade e na verdade você apenas uma pessoa. O que te mata é o ego puto. Carcanhares daquiles por isso a derrota sempre te assola. Serás sempre superado pelo ego em tudo até perceberes que acatar conselho faz bem na tola. Eu acordo cedo e luto para que minha carreira corra bem como um atleta de etópia. Presta afronta essa tua mente tonta não está pronta. Comigo ficas a apavorar leva as boas dedos do cu. Não se cita panina falo de exame da próstata. Eu, 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 eu tu não se safa só te agarro te amasso todo deixo sem proteção esse teu corpo de cigarro geógrafo, psicopata os danos que vou te causar não serão resolvidos em nenhum desses hospitais vou te fatigar de norte ao sul oeste ao oeste as feridas vão levar pontos cardeais vou te provar que batalhar comigo não deverias vou te fazer girar a 360 graus vais ficar tonto durante um ano em menos cinco dias batalhar comigo ninguém fica em paz bastou um ponto no meu decírculo de rap que fazes para calcularmos raio de merda de rima que trazes ouviste o goi de voto e voto não conseguiste apanhar é que eu estava a disfarçar são votos e votos elétricos do sasso que vai poder te electrocutar eu quando eu quando te lanço três barras eu quando te lanço três barras são as garras do Valorin transformo todo dia em dia dos mortos faço menção ao Halloween quando lanço uma barra inteligente para o meu povo é a heavy dream motivação a Luther King sempre que eu entro numa competição é para dominar o Han King tu quando lanças três piadas contra mim você que é discípulo do Mr. Bean vaza a festa a ser convidado vestido a Nigéria ainda que esse é o destaque tu é que tem que se chamar o próprio Pato Han King veste a festejar você daqui zombado de bowling para bullying nessa porra de casting e sempre que lanças uma boa paranoia o povo já sabe se não roubaste do pai diz é porque roubaste do W King tens graves problemas de vestuário o que é que se passa contigo indivíduo não seja otário todos os calçados só acaba de me matar para de calçar de homicídios voluntários ex-armado inteligente mas para mim ex-armado inteligente mas para mim não passas de grande a teixo a mim você não engana comunicação com a tua da minha face ela dá sim a todo mundo é uma unitela humana tudo prova que comunicação comunicação com a tua dama comunicação com a tua dama é fácil ela dá sim a todo mundo é uma unitela humana tudo prova que nunca tiveram uma boa relação sexual ativa a tua dama é uma Google nunca dá uma resposta negativa eu saio com mil das bonitas nesse mambo eu saio com mil das inteligentes bonitas nesse mambo a tua dama todo mundo passa por ela corpo dela uma via pública mutamba tequimbanco para te matar com diversidade estou a te matar com diversidade de temas eu vencer essa batalha já estava bem certificado algumas declarações que facilitaram essa realidade de diplomas olha bem para ti vai ficar limpo como não gostas de aplicações no que vestes por isso na tela da RPL não tens cromo batalhar comigo puto só batalhar comigo puto só vai conseguir sequelas depois de eu te bater vou me ajuntar ao povo no dia batalhar comigo só vai conseguir sequelas depois de eu te bater vou me ajuntar ao povo para reclamar a segunda vez a fome nacional batendo panelas time time foi o primeiro gol do pasto lineiro sim senhora é a abertura do pasto nos 10 anos da RPL vamos ouvir o filantrópico boy sabe o senhor como é que isso funciona o man que é todo teu niga yo 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 para pra perceber bem né família disseste que filantrópico é o paw walk do rompimento claro eu estou com o pé no acelerador numa velocidade que vai te deixar totalmente tonto numa época de guerra entre a Ucrânia e a Rússia eu vim fazer turismo em Kiev é claro porque eu faço da zona de confronto minha zona de conforto eu vamo azar a família vamo azar a família achaste que depois de me ganhar calhaste novo comigo e estava embora fofo mas velho você está a orar pouco você está a orar pouco vamos aqui yo assim sujo de espírito eu vou aqui yo assim é um erro tremendo da organização colocar em um leão diante de um não perigoso como túlebre finalmente hoje eu admito que és bom ya finalmente hoje eu admito que és bom receba o meu elogio fúnebre che sujo yo yo vamos azar a família vamos azar yo é assim sujo de espírito eu vou aqui o que eu faço convosco o mesmo que o Fly fez aos rappers no A Diferença Remix aquilo é é é mas espera aí o Fly o Redenoto também estava nesse som né ih caralho olha epa família vamos fazer esse mambo de novo ya o Redenoto vai me desculpar mas hoje eu não posso correr o risco de perder voto eu vou fazer esse mambo eu vou fazer esse mambo eu vou correr o risco de perder voto vamos tentar fazer esse mambo de uma outra maneira yo é assim o que eu faço convosco é o mesmo que o Abdiel fez aos rappers no remix do Aleluia ouvinte assíduo de rap ele não estava no remix do Aleluia ele não estava no remix do Aleluia ele não estava né não ele estava no extremo signo tá pouco mais velho tá a orar pouco você tá a orar pouco yo vamos lá família vamos lá Jesus o que eu faço convosco é o mesmo que o Abdiel fez aos rappers no remix do Aleluia ouvinte assíduo de rap desde tem realidade diferente de ti que se não fosse pela página do Bispaço não saberias como é que o rap cuia teres me eliminado para depois seres humilhado foi ridículo na temporada passada ninguém teve caminhada mais podre que a tua diferente de ti mesmo com poucos episódios fiz uma boa temporada cavaleiro da lua vamos lá família vamos lá família cheio sujo de espírito todo aqui perdeste a posição de alfa nessa alcateia já não és o macho fazes tanta merda que finalmente o Fly teve a coragem de te meter no teu devido lugar olha que na temporada passada foste cabeça de série mas nessa temporada és o rabo porque é isso que acontece quando ficas com muitos furos abaixo entre pelo conteúdo que tu tem nós temos que procurar uma liga menos competitiva para te enquadrar porque do jeito que você não ace Mila até achei injusto o sorteio ter te colocado na série A vamos lá família vamos lá família achavas que depois de me ganhar tava fofo né mais velho cê tá a orar pouco caralho tá a orar pouco é assim é só ruído que a tua boca produz para os moldes atuais do rompimento você já não serve em cada dez palavras tuas cinco delas o pessoal não entende e as outras cinco também não entende quer dizer eu só falei de forma separada para não parecer que o problema é muito grave cheio sujo de espírito olha aqui sem muita complexidade nas barras eu não sou de wish sem botânica pra ganhar a temporada eu não sou de wish eu sou de juiz que mesmo vindo de fora nessa compilação de heróis se torna o melhor vingador por isso aqui soubes martelo baixas martelo não é carpinteiro iô vamo azar família vamo azar iô iô por isso aqui soubes martelo baixas martelo não é carpinteiro é o deus do trovão tu estás a batalhar com o toro iô é assim não 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 é assim o cigarro é que tem sido botão da tua autodestruição todo mundo tem problemas com algo ali está o dele eis um fusco com problemas de fôlego além de te danificar os pulmões também tem te danificado a pele que tu precisas parar de fumar yes mas não é essa marca de cigarro que tem estragado a vida dele os culpados estão bem na tua frente um é o fabricante o outro é o comerciante o teu problema é com esse e ele calma, calma calma, calma calma, calma 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 Eu, assim, sujo de espírito, estava aqui. Ah, pelas barbas de Odin. Enquanto lutavas para estar em conferência de imprensa, eu estive reunido com o Fly numa espécie de conferência de Berlim, a escolher de forma minuciosa os gladiadores que serão torturados por mim. E nem parece que será de africano para africano o jeito que vos vou escravizar. E olha que não preciso de homens no meu exército para garantir o vosso fim. Já que estou a apadrear o projeto de emancipação da mulher, então peguem na Lilith, Hydra, e a considerada Mulher-Rei, GOMC e Downman. Downman! Eu disse Downman! Até já me sinto rei do antigo império do Bení... Porra, calma só, calma! A barra tem que sair, família! Calma, calma! A barra tem que sair, a barra tem que sair! Vamos, vamos! O que é o projeto de emancipação da mulher, então peguem na Lilith, Hydra, e a considerada Mulher-Rei, GOMC e Downman! Downman! Eu disse Downman! Até já me sinto rei do antigo império do Bení! Então tu até... Então tu até podes rimar, bué! Mas isso não muda o fato de que eu sou teu americano! Calma, eu vou explicar em outras palavras, é mais ou menos assim. Em termos do valor da moeda, é preciso juntar muito Agostinho Neto para conseguir um Benjamin Franklin. Vamos lá, família! Vamos lá! Cheio sujo de espírito, estou aqui! Em termos da moeda, é preciso juntar muito Agostinho Neto para conseguir um Benjamin Franklin. Ah, Valdemar tem razão, há diferença de níveis aqui. É que enquanto lutavas para estar... É que enquanto ficavas em debate sobre quem é mais boa entre a Pérola e a Yasmin, eu busquei ideias de Andrei Bogoliubis que fez de mim uma fortaleza e hoje sou uma versão humana do Kremlin. É o que é que te estava confundindo? É esse meu rosto... É esse meu rosto fofinho e sorridente? Ah, não brinca, cara! Olha que ninguém consegue me encarar depois que um gajo trinca a cara! Eu vou continuar com essa brutalidade mesmo depois dos trinta a cara! Tenho comportamentos do Pepe, nenhum gajo fica ileso depois que me finta a cara! Pois saiba que é com sangue de meus adversários que um gajo pinta a cara! Já te dizem que é o líquido mais importante, quer dizer que eu uso tinta a cara! E eu sou capaz de começar a te romper hoje, até na próxima! Quinta a cara! Tenho mais quatro além dessa, quer dizer que tu está saudeado para mim? Quinta a cara! Não, não, vamos, ainda tem mais. Yo, Yasmin! Yo, Yasmin! E nós não somos... Calma, vamos lá, família! Vamos lá! E nós não somos só o que comemos, também somos o que bebemos! Calma lá, deixa eu tentar ser mais explícito! Panshi, tu queres ser uma pedra no meu sapato, Porém, a água que tu bebes... A água não tratada que tu bebes provocou ter pedra no rim Que sofres de insuficiência renal, isso é nítido Ainda bem que eu pretendo alavancar a minha economia Investindo em recursos hídricos Fly, eu vou ganhar a temporada Comprar ações da Purifiltro Para ter um patrimônio líquido Ai, time, time, time! Foi o primeiro ronde, filantrópico! Oh, shit! Vamos ouvir agora o Pachlanero no seu segundo ronde Sabe-se como é que isso funciona? Yo! Como é que é todo teu, nigga? Oh, shit! Brown! Liricista do nível A Cada resposta minha é brutal Vou receber elogio fúnebre Toa que há 10 anos nós enviamos elogio fúnebre ao imortal Liricista do nível A Contra mim tá esse mentiro A tua caminhada foi boa como Cavalheiro da Lua Ou solta-nos Vou matar todos os astros A tua existência A tua caminhada não vai existir Liricista do nível A Tentaste meter-se acerca das minhas relações Mas eu vou te levar muito mais longe Oh, conheço a posição preferida que eu dou na tua dama É uma equação matemática Onde 8 dividido por qualquer número dá 2 Eu trouxe uma faca Eu trouxe uma faca fiada Uma arma carregada Uma granada escavilhada Com uma rebarbadeira ligada Com uma garrafa no meio Estou a girar Dependentemente Onde isso parar que eu vou usar Se parar na faca Vou te faquear Se parar na arma Contra ti Vou te disparar Se parar na granada Vou te mandar polizar Se parar na rebarbadeira Vou te cortejar Eu acho que não percebeste O importante não é onde isso parar O importante é que Dependentemente de onde isso parar Vai servir para te matar Eu disse Eu disse desde a temporada passada Que eu sou Brutal como Alexandre Grande Tu és romântico como Alexandre Pires Desde a batela passada Mas parece que o boss Queve outra versão Então eu sou Eu sou Gangster como Tony Montana Você Nesse que tem as partes do Tony que canga Eu sou Imperial como Santana Você é Romântico como Luau Santana Eu sou Rassla como Pablo Escobar Você é Gay como Pablo Vitara Barbudo Rasta Barbudo Rasta a voz ronca Natuga dizem que eu sou É de ventura Tu gostas de homens iguais Tens tiques de Aquezo É de sexo É que é A versão atrasada Da Jade Maura Yo Batalhar Batalhar comigo Tem duas regras Puto controla A primeira regra Nunca esquecer Que serei Sempre melhor do que você E a segunda regra É não esquecer A primeira Pois parece que Batalhar Pois parece que Ao ouvir-se batalhar comigo Não analisaste os critérios Te apanhar pata Não é um problema Para mim Conheço Estou sapateiro Para nós Para nós Os macongueraça Fica no sobrinho Aí vem a parte do atrofio Hoje eu vim te tomar medida Vosso alfaiate familiar Foi o meu tio Eu sou Eu sou o gajo Que zomba Direitos da tua espécie De geração a geração Para mim não é esse adversário Seu burro Não entendeste Eu disse Eu sou o gajo Que zomba Direitos fracos Da tua espécie De geração a geração De Elias De Aquimões Ou até Anderson Mário Eu trago Supremacia Numa rima Supremacia Eu não rimo Eu profetizo Para ti São super messias A minha armembo É tirar diplomas De aromoça Lhe chamam Chefe em bordos A tua armembo É ficar gravidez Depois fazer raspagem Lhe chamam Chefe em abortos Esse domingo Para ti está a ser Bad day Bad day Batalhar comigo É tipo enfrentar sozinho Sem seis Sem seis Quando eu soube Que a batalha Era contigo Fui nos meus amigos Dando cúlio Comemorando Tipo Como é que é Como é que é Tossa perceber Diz como não consegues Elaborar Nada sozinho Foxta dos seus amigos Que pedindo socorro Bad day Bad day Anunciaste que a batalha É com um pachilineiro Adicionaste e meteste dinheiro Sobre a minha cabeça Disponibilizaste Para toda a tua clica Só que esse ano Eu vou matar todos Que me perseguirem Perceberam? Todos que me perseguirem Determinação A John Wick Eu entendo Eu entendo As coisas Do meu próprio Eu entendo As coisas Do meu próprio modo Diz-me com o que anda Que eu vos amputo todos Não pode-se discutir Aprendizado com o pedagogo O facto da vida O facto da juventude Ser um risco a correr Não quer dizer Que tem que correr O risco de vir Enfrentar o lobo Contar com essas tuas rimas Para batalhar comigo Não vai se safar Em momento algum Contar com as tuas rimas Com as tuas letras Para batalhar comigo Não vai se safar Em momento algum Cuidado com passos Que dá Porque se eu tenho Um puto pé O abecidário Não vai se substituir Para o outro Ele também Só tem um Eu aqui Eu aqui Eu aqui mando Eu aqui mando Determino Atingir um nível De respeito nacional Elevado Quando o rima Até o fly Já não se mexe muito Tem que respeitar O hino Eu sou Dono dessa casa Quando o rima Eu sou Dono dessa casa Permaneço intacto Não me inclino Na forma que falas mal Dos cristianos Tudo indica Que a tua boca É um jornal argentino Nunca Nunca foste Nunca foste forte Sempre se apegas A essas fracas táticas Sentes-te melhor Para usar Português bonito E trazer rimas Multisilábicas Do tipo Eu trago a coerência absoluta Eu trago a coerência absoluta Que deixa A tua concorrência Sem luta Eu trago a Épsis da inteligência Mais astuta Que te deixa Na decadência cerebral De uma forma bruta A tua paciência Me assusta Mas a paciência É coisa curta Para batalhar Comigo vais precisar De uma injeição De inteligência Neurológico Para criar pelo menos Equilíbrio Dessa disputa E dessa forma Que afirmas Que rimas Mas para mim Não passas De grande otário Fazer o que faz Basta ser inteligente E se apegar Um pouco ao dicionário Isso nunca vai te colocar Ao nível dos tais Mesmo se eu caísse Na vossa onda Ainda criava O diferencial Dos iguais Reparem Nunca has de me vencer Enquanto contei Muitas marmotas No teu rimar Hoje vais ouvir A voz da derrota A reverberar Nas paredes Do teu habitar Te rompeste Acesse um pimpa Isso todo mundo Está conseguindo notar É muita chapuletada Sem parar Pois comigo Quem provocou Só conseguiu Que proco Isso até todo mundo Consegue notar Acredita que tudo Que rimas É fuzarca Somente Burros dos teus amigos Que costumam te apoiar Essa forma Que vocês pensam Que são inteligentes Mas eu prefiro Barras que Facilmente causam Dados Do tipo filantrópico Para foder comigo Vais prestar Mais de nove orifícios A minha consistência Para dez anos Eu não vejo Eu não vejo Consistências Nas tuas temáticas Mesmo atualmente Frequentando Ginásio E escola Não consegues Trazer barras acadêmicas O não saber Te apresentar É a realidade Que te arrasa Só dizes que Explay Porque não tens pausa O que está a passar contigo Somente Um bate-chapa Que possa explicar Essa realidade Onde ninguém sabe Estás a ver tanto fumo Que ele afirma Que dessa morte Não tem como Você escape Ai time Foi o segundo ronto Do Pans Antes de entrar O filantrópico Deixa mandar um abraço Ao Cinder Kinanga Que está a ver A partir do Zoom E deixa Cinquenta euros Para o Pans Lainero E escreve o seguinte Fly Para o Pans Pela barra De que falou Com os avós Por causa da voz Foi realmente Uma grande barra E também tem o Malogrado Que deixa Dez mil Quanzas Para o Pans Lainero Completando assim Dez anos de RRPM E essa é a prenda Do Malogrado Sim senhora Filantrópico Vamos ao do segundo round Como é que é todo teu Niga Round Yo yo É assim Tá dá pra ouvir família Tal como Abacate Leite E ovo Mas velho Hoje tu serás abadido Eu gostei bem Do segundo round Ya 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 Eu gostei bem Do segundo round Do Pans Professor Palmas pra ele Ya é sério Gostei bem Do boé Dá pra ver Que ele tá bem pronto Mas bem pronto Pra ser comido Yo Assim Vamos basar Para as coisas sérias Yo É assim Ó sujo de espírito Tava aqui Desde 2015 Que com rimas Venho libertando Ouvido Desses vossos ruídos E pra isso Eu faço o que for preciso Estou há oito mil anos Avançados Talvez só seja compreendido Quando vier o paraíso Boi Tu não tens evolução E por isso Te achas fiel As raízes O que tu rimas hoje Ensinei há dez anos As meus petizas Estás preso Nas mesmices Fazes muitas idiotices O rei das patetices Se é tão difícil Ser criativo Não tenha vergonha Vá lá Puto me emita É que tu pareces Máquina de Datilografar Não consegues mudar O teu estilo De escrita Por isso é que Estais ultrapassado Tipo as pendrizes Vem P3 Por isso é que tu rimas Por isso é que estais ultrapassado Tipo as pendrizes Vem P3 Aí devo os fazer desaparecer E não será o fly Que vai me impedir De acabar com vocês Eu faço rimas Condomínio Vou arrendar Até dez E vocês conseguem notar A diferença entre alguém Que cresceu a tomar café E quem tentou viver do nido Faço viagem pensamental Tenho fluido Nos meus fluidos Por isso é que o teu ruído Diante do meu rugido Embutido e entupido Eu estou munido Tens ataques adormecidos Eu sou bonito por dentro De boa capa revestido Eu fui estulpido Tu cuspido Eu sou cupido De PKM Para te acertar No lado esquerdo Do coração Com oração coordenada Então tenha muito cuidado Comigo pequeno Vou te fazer cumprimentar O diabo Me enfrentar E estar a poucos metros Do inferno E não me podem comparar A ti ou seu marmanjo Olha que o que aconteceu Não é obra do acaso Mas sim parte das soluções Que sempre arranjo Eu estou muito além Da tua compreensão Tu não tens noção Da sabedoria que esbanjo Coloquei anjos na arca Foi desse jeito Que surgiram os arcanjos Yo! Assim surge o despírito Aqui E tu Tu nem vales o esforço Que os teus pais Fizeram ao te fazer Isso nota-se cada vez Que abres a boca O processo que deu origem A tua reprodução Chama-se Gastar com louca Sempre sonhaste em ser o maior Yo! Assim Sempre sonhaste em ser o maior Na masturbação E graças ao jovem do Brasil Sabes qual deve ser A dose diária Pai se para de comprar camisinha O que vai te matar É paludismo Nunca tivesse Família como é que é Vamos azar né Tá 2-0 Tá caminho pra 2-0 Tá caminho pra 2-0 Vamos azar Yo! Assim Tá caminho pra 2-0 Yo! Assim Panshi O que vai Cali Deixa-me rematar Reclamar que Pausa Ué Mais velho E você tá fofo Pensaste que ia ser meu baileiro Se deste mal Vou te dar Mais velho Vou te dar Ah Brinca E aí Igualmente Yo! Desculpa lá Não 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 esquentem família Não esquentem Vamos azar Yo! Assim Panshi Para de comprar camisinha O que vai te matar É paludismo Tu nunca tiveste uma doença Sexualmente transmissível A tua relação com o sexo Está cada vez mais precária Alejares o pênis A humijar É a única forma que tens De ganhar infecção urinária E a tua situação É bastante preocupante Investiga um pouco Na tua família Alguém deve estar a usar botânica Isso é o que eu chamo Nível hard da incompetência Jovem em plena flor da idade Apanhar sida na lámina Por isso é que é pra classe Yo! Assim Cheio sujo de espírito Todo aqui Por isso é que é pra classe masculina Eis um número multiplicado a zero Num comeriais uma mulher Por mais que descem ela Totalmente de bandeja Essa coisa inútil Que tens entre as pernas É que fazem com que não reúna As condições pra ser namorado Esse teu corpo Só serve mesmo pra ser Irmão da igreja Por isso é que eu sou de opinião Que deves continuar a fazer uso De bebidas alcoólicas Quem sabe um dia Vais encontrar vagina na cerveja Yo! Assim Eu acredito que seja difícil Ser humilhado Mas não há razão De sentir-se envergonhado Deves é sentir-se Lisonjeado O facto de por mim Seres espancado Na sociedade Não tens feitos marcantes O teu currículo É bastante vago Atualmente nem és digno De receber aplausos Eu mato Se te pego A ser pago Eis um jovem Sem importância Seres o meu saco de pancada Significa que a tua vida Patética Está a contribuir pra algo E não engano Quantos da ilisão Passam na tua casa E te levam Eles sabem que o aterro sanitário É o local apropriado Pra você morar Para de dificultar Trabalho dos outros Da próxima vez Que fores deitar o lixo Faz seu favor De não voltar Che é sujo do espírito Estava aqui E do jeito que eu vos Surrei Tipo que sou vosso rei Vos viciei Escravo ou cacia Sou duro de roer Tu és leve como melancia Não sou tipo essa merda Levado ao colo Que eu tenho em mérito ou cacia Meus ataques são sigilosos Como os esconderijos da cia Comigo ninguém pia Nem outra louça sanitária Tuas barras são gatos Ouço a miar Seja bem-vindo à veterinária Levar a coroa É algo que tu não vais Entende isso numa vez Tu queres paz E eu vou usar as mesmas Para te enterrar na cabeça Os pés Ultrapassar esse obstáculo Tu não aches que és teimoso Lá isso És A tua humilhação vai passar Numa televisão marítima Vou te afogar no canal Disso és Che é sujo do espírito E tu vai E tu não acrescentas nada No teu seio familiar Filhos como tu Quando morrem Os pés fazem outro Ninguém lamenta a tua perda Eu sei ficar mais um ano Aqui não ser campeão Vou espancar o tal dito rei Obrigado a dar-me a coroa Pois alguns objetivos São alcançados com violência Política de extrema esquerda Então nós até podemos Per Então nós até podemos Pertencer à mesma equipa Mas aqui as ambições individuais Superam as coletivas Essa é a regra Por isso é que eu estou a te magoar E a central do Manchester United A lesionar o seu colega E E as tuas linhas não me ferem Olha que eu tenho O corpo sã e a mente sã Minha barra tu não engou Lias por ser gigante Já tua me lembra o co Fih por ser anã Che é sujo do espírito Eu vou aqui Tu pertence à classe Dos que esforçam palavras Para parecer profundo Eu Pertenço à classe Dos que levam a mente Ao plano mais alto Então não sou eu O teu oponente Tu foste Produzido e Destinado a estar no solo A tua batalha tem que ser Com os teus com Terras Porque aqui em cima Eu não encontro Essas dividades celestiais Você não toca Por isso é que eu vou ter Que excluir o teu abecedário As letras D L N T Para que até a tua língua Não possa tocar No seu da boca Eu sei que essa barra Ele não ia entender Nem no vídeo Vamos só tirar Do abecedário As letras D L N T Verão como é que a língua Não toca no seu da boca Yo Assim E pra fechar família Vamos fechar Yo Assim Não é segredo pra ninguém O fim do dado Que tens usado Dizes que te mantens atualizado A partir das redes sociais É tudo babete Todas as tais informações Vêm dos vídeos Postados pela Nayara Isso é que é forma errada De navegar na net Quanto a mim Calma Quanto a mim Eu tenho essa cultura Como suporte Com ela me torno mais forte Aventureiros como tu Não vão entender Por mais que eu explicar Olha que eu sou tão fã De hip hop Que sempre que me alejo Uso um dos seus elementos Como cura Ritmo e poesia Surgiu um rapper Na primeira vez que eu disse Na minha ferida Sari, Sari E panche Calma E panche Vem se você esforça mesmo Marque gol Quebre recordes Porque levar o título Pra ter uma questão pessoal Quanto a mim Eu termino por aqui Contigo já não vou mais gastar latim Todo mundo sabe Que discutir com o Cristiano Perdeu sentido Depois que o Messi Levou o Mundial Time 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 É o segundo gol Do Filantrópico Dia 30 É Linga Teatro Estaremos de volta Podes comprar agora Agora mesmo O teu ingresso A partir do Whatsapp Pelo contato da RRPL Pancheleineiro Vamos ao teu Segundo Último Ronde Desculpa Você acha como é que isso funciona? O Mike é todo teu Niga Direcista do nível A Sempre do Cristiano E Messi A tua realidade é burra O teu erro aí está Tá bom Messi Parabéns Levaste o Mundial Mas o Cristiano É o gajo mais famoso Em todas as redes sociais E pena que você não tem Insta Eu Falaste de coloca Deixa começar a te educar Então coloca na tua cabeça Que tu nunca vais me ganhar E a tua boa A tua boa ficou louca Das merdas que um gajo estava a lhe dar As que ela gostou da coloca Que última vez da gente Da forma que um gajo está a lhe remar Então quando ires em casa Não janta Porque ela quer ficar comigo E está a pensar Em colocar veneno na tua comida Para te matar Foste questionado e disseste Vou romper o punchlineiro Eu Vou romper o punchlineiro Nessa frase Nunca vais fazer o certo És o sujeito a errar A lei da lógica te condena A lei da lógica te condena Nessa batalha Tuas derrotas comigo vão perpetuar Hoje eu não tenho um ponto fraco Se deparaste com aqueles que é banhado Até carcanhares De se diste romper com esse Preto gato Agora aguenta o azar Colocaste Colocaste a tua respiração em risco Quando pensaste confrontar este gênio O seu Deus da guerra Sei como matar o Ares É fácil te deixar sem oxigênio Estás a passar por uma sensação de tortura Neste evento Na tua carreira em vez de ponto final Coloquei uma vírgula Pus tu me contínua Nos teus sofrimentos Tu nunca Vitória comigo Tu nunca vais ter lá Não importa polegadas Hoje eu vim te partir a clavícula Para que não possas segurar o mic É que o King de Pop É muito limpo Precisa as tuas mãos enferrujadas Você me romper Esse é o ego inflamado A tua psique usa jardas Me romper é difícil De dez andares Subindo pelas escadas É muita consistência É muita consistência Nesse rap Impactos comigo Ninguém chega Até dez Até o antes E esse é o parão Sete Como pensas em Como pensas em me derrotar Sendo filho do Tanai Quando perderes comigo Pela terceira vez Aí vais entender o karma Nem porque estás a falhar Só estás a cumprir O legado do pai Nunca Nunca te veste os pés Bens assentes no chão Por isso a tua burrice Prepetua Sempre deixaste Teus créditos Nas mãos alheias Confiaste no Tanai Que brinca de alienígena Levantou a cabeça Para a lua Para te assustar Basta soltar um pouco de fogo Que já vais dar gás Extintor Disse melhor Mas te apanha Com a boca na botija Redutor Cruzo Duas linhas elétricas Te mando para baixo Tec Com curto circuito Disjuntor Hoje eu vim Te humilhar em grande Derrota em alto dores Eu sei porque Que não me das confiança Quando eu fui no sumbo Peretou a prima chance Elisei Me sinta ejacular Na casa do presidente da França Para ti sou um eterno Terrível A diferença é que eu rimo Bem até o nível certo Você só rima bem Até certo nível Para batalhar comigo Vais precisar Para me vencer Vais precisar Rimar no mais que perfeito Seu torto A tua sorte que Direitos humanos Não sou apenas para humanos direitos Você Você me romper Você me romper É confiança Se eu não te dou um catucão Porque dar um catucão Num cão É redundância És uma mistura Horrível Para caramba És fruto do combo És uma mistura Horrível Para caramba És fruto do combo É o que deram Na tua mãe Você fez de esperma Dos integrantes Dos lambas Comigo é muita Comigo é Muita tortura Comigo é muita Tortura sem trato O que rima Não tem valor A tua narrativa Dá sentido A frase Fala barato Qualidade Qualidade De homens Qualidade De homens Que eu tenho Tu nunca terás Me chamas De langa Mas o que Foda Tuas irmãs angolanas É isso que eu chamo De relações bilaterais Leva recado Para todos os presentes O frio não Vos peão Batalhar comigo Por ele achar Que vocês são quentes É que ele sabe Que tem luz própria E faço brilhar A muita gente Então esqueçam Telestoito Aqui fui eu Quem trouxe A lâmpada Incandescente Se fosses inteligente Me enfrentar Dessa forma Você não agia Para isso Eu sei o que é Eu dei o moçang Não vou deixar Que aplaudam As minhas hemorragias A escrita mostra A escrita A escrita A escrita prova A escrita prova tudo A nossa Diferença é abismal Despeite uma faca Na cabeça Arraste até no chão Para você entender O que é uma linha vertical Essa batalha Essa batalha É uma Essa batalha É uma mitologia Longe dos seus Esse bife Não tem que ser contigo Nem com os teus Porque de jeito que Eu me agrego no rap Esse bife tem que ser Paz contra os seus Eu tenho Controle do tocário É melhor não duvidar Instalei um código nuclear Do humano dentro de ti Até teu coração Precisa Da minha autorização Para sangue bombear Criaturas não desafiam Criadores Você precisa perceber A morte e a vida Pertencem a Deus Então eu decido Sobre você Hoje eu vim Te colocar na linha Vocês todos Tem empates Nas vossas linhas Até quando vão entender Que essa liga É uma emancipação Minha Essa liga É uma inseminação Minha Vocês nunca vão Me atacar No ponto certo A minha fraqueza Deve fixar o sol A minha luz Te ofusca a visão A minha luz Te ofusca a visão Tu não consegue ver O que tem lá De concreto Eu sou maestro Dessa orquestra Claro que comigo Você banda Hoje vais perder Tipo voo 727 Para o teu azar Ainda estás em Luanda Tu não me aguentas Nessa arte Te romper Claro que eu vou Faço check-in Para a vitória E fico a rir Da tua derrota Já na sala de embarque Nenhum gladiador Chega a mão no nível Quando ativo Esse lado Liricista Quem te deu a garantia Que poderá me romper Deverá optar Pela prata e ouro É péssimo Na área mercantilista Hoje é Barra atrás de barra Na qual você não vai se safar Não vai ganhar Essa batalha Por mais que soares Aqui sou de Angolano Não tem nenhum uruguaio Que vou para te apoiar Tu não tens Dois o suficiente Para batalhar comigo Puto, preste atenção Nunca fizeste nada Que fizesse o rompimento Levar-te a peito Por isso ele sempre Te deixa na mão Para batalhar comigo Não és inteligente o suficiente Você me romper Só se foi no dia Da abertura Do mês corrente Não passas Não passas Não passas De grande otário Saís às 12 Dizes que é para desanuviar Volta às 23 horas Bêbados Com problema de fuso horário Ou sou melhor Do que vocês Por mais que refilem Contra a título A cuspir câncer Batalhar comigo Vai ver Boa de cabelo Mas todos a caírem Tu não trilhas Onde um gajo Tu não trilhas Onde um gajo trilha Tu não trilhas Onde um gajo trilha Porque eu vou te levar A outra realidade Essa merda Fica tipo uma ilha Não consegues raciocinar Na hora certa O toquei Um relógio Com problema de pilha Tu não me aguentas Com essa tua mente turva Pense em matemático Coloco Triângulo de Pascal Na estrada da tua carreira Te perdes na próxima curva Romper comigo Sobres de nível Vem como tu Romper Sei Romper Ei Romper comigo Te levo longe Romper comigo Sobres de nível Te levo longe Isso é Mortal Kombat Baixo baixo Quadrado em cima Te mandei muito Na T11 Sinta Sinta-te lisonjado Por estar batalhando Comigo no mesmo parco Aproveita Aproxima Toca meu corpo Olha que um dia Fui admirado por ti Como se fosse uma estrela E pra isso Não precisava ter Uma visão A telescópio Eu entendo Por que andas frustrado A realidade do teu amor Não vive em liberdade Sempre que das proposta De namoro Numa miúda Ela diz Sai Está amarrado Tentar batalhar Comigo é blasfêmia Última vez que eu desperdicei Duas barras De ouro E chapéu da zebra Diz de que eu percebi Que tu Durante as eleições Delegado de tu De urna de MPLA Decidi te matar De uma forma bruta Vai tomar no cu Diz nos dois dirigentes Que guardam o dinheiro Ninguém vai denunciar O bunker do gangsta Ai time 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 Foi o último rosto Para os planos Sim senhora É a primeira batalha dele No ano Vamos agora ouvir O filantrópico E vai fechar Com o seu último round Silêncio Boys Sabes como é que isso funciona O mic é todo teu Nigga Round 3 Oh seu sujo de espiritov aqui Sabes por que Que tu não vais passar de fase Porque nas próximas eliminatórias Tu não aguentas Tu Dá pra ver que sofres de asma Diz que a vitória É algo que eu nunca vou ter Como Se quando fui ao médico Perguntei qual é o problema Que tenho Ele citou plasma Eu Vamos lá família Vamos lá É assim Fly As vozes disseram Tem que apareceria Na tua liga Um gênio em rompimento Prazer Eu sou o pro Que alguém te soprou Vocês precisavam De um guerreiro Para vos liderar Ótimos Na linhagem dos primers Eu sou o bro Que soprou Foi o fly Quem te conduziu Até esse curral E disse que nada te faltará Agora entendo quando dizes Que o senhor é teu pastor Mas é para garantir Com que não haja reprodução Da tua espécie Que ele me contratou Boi Quer saber quem é o veterinário Que te castrou Castou A ideia de Yo assim E a ideia de deixar-te sem as bolas Não é nada pessoal Muito antes de qualquer seita religiosa Isso já era universal Pergunta ao Edir Macedo Mais cedo que a igreja dele Eu já aplicava a minha tática de castrar Para que merdas como tu Não se reproduzissem Claro que era necessário Vos escapar Quanto a mim Eu continuo a fuder Desrespeitando tal doutrina É um fato Eis a resposta Para quem quer saber Se lhe bato Não vai entender nem no vídeo Não vai entender nem no vídeo Yo Vamos lá família Yo Eu Eu Matei todos os que me enfrentaram God is my witness Diante de indecisos Como tu Que não sabe se vai ou fica This is your witness Nessas estradas Tais a pé E eu te rompo Com meu GPS Deixo de ter perdido Nas linhas Não me encontras Nem com GPS Quando me pedem pra matar Eu só preciso de um lápis Para escrever filantrópico Johnny Wiki Yes I'm gonna kick your ass Free kick Mess Comer-te com vontade Tipo um cabrito Lado do Greengrass É nossa sweetness There is no regret There is no secret I belong to the team So I'm gonna hit it Cause I was go deeper and deepest Now the king is gonna hit the cake Faça o p... Yo Não demoram mais de 30 segundos Tipo os vídeos Da Harlem Shake Viro XXXTentation Te assombro até no caixão Se te armas em superstar Tipo Drake Não tens espaço no exército Angolano Já que dizes que és congolês Aproveita e se inscreva na fleque Estás ultrapassado Tipo Deque Sendo pouco usado Tipo Jack Cuspa oceano Aqui tu morras afogado Tipo Jake Os conselhos são para Vamos lá família Vamos lá Assim Os conselhos são para o teu bem Porém você nunca obedece Testemosia e demasia Não estarias com esse corpo Se sempre que subisses ao táxi Ouvisses quando os cobradores te diziam Papou e te emagrece Porque pobre com barriga É a coisa mais ridícula que há Imagina alguém levar do nativo E te encontrar com esse corpo Vão pensar que vives bem Assim custa te ajudar Vamos lá família Pouvoai a terra Pouvoai a terra O teu pai entendeu Que é sozinho Que tem a carregar esse peso É miserável Mas tem 47 filhos Porras Tem que ter uma lei Que proíbe homem pobre Ficar teso Por isso é que Por isso é que Por isso é que durante toda a tua vida Não houve sequer uma refeição digna Que você comeu Desde pequeno Que a tua dieta alimentar É composta por Escapou ter peixe com arroz Da raça dos europeus Vamos lá família Vamos lá E eu assim Pans A minha vida A minha vida É tipo uma travessia no deserto Onde na ausência de água Eu sou obrigado a consumir sumo de cacto Pra atingir o sucesso Vocês vão se lavar Já eu Sou o tipo que acredita Que é com esforço e dedicação Que se alcança os objetivos Nunca confiei nessas vossas casas escuras É um fato Cérebro Coração Corpo Espírito Unir as partes Que estavam separadas Para mim Isso é que Estar compacto Eu tenho o mundo A cair-me nos Yo assim Eu tenho o mundo A cair-me nos ombros Mas ainda assim Me mantenho em pé Não te deixes enganar Por esse meu corpo Eu já passei por várias merdas Nessa vida Pans Achas que contigo me importo? Boi Eu sou que nem a balança Peso menos Que a carga que suporto Yo assim Vamos lá família Vamos lá E tu E tu Tu Achas que Vamos basar família Vamos basar E tu Achas que gangsta Por teres amigos Com pistola na mão Gangsta de verdade Sou eu que vivo no mato Todos os dias ando com katana Porque posso ter de enfrentar Uma serpente ou um leão Boi Eu não sou adepto da confusão Mas o mais calmo do meu bolão Anda sempre com um facal Por isso é que eu acho engraçado Vocês armarem tags Mas se eu ativo O meu lado malandro Todos vocês saem do caminho Trancam a cara Para parecerem nervosos Eu para não assustar As pessoas aqui presentes Tenho que fingir ser bonzinho Isso não é só Isso não é só complexo Nem pura vaidade Há diferença entre nós Eu estou com a superioridade Não entendes a complexidade Um dia darei luz Para a vida toda Darei luz Para a vida toda Parto para a eternidade Jesus Cheio de espírito Estou aqui E tu Tu não és E tu não és macho porra nenhuma Tu não és macho porra nenhuma O que tens entre as pernas Chama-se menino Está a chegar na bexiga Vai morrer sem ouvir Essa frase rapaz Nas mulheres E tu não és macho porra nenhuma O que tens entre as pernas Chama-se menino Está a chegar na bexiga Vai morrer sem ouvir Essa frase rapaz Nas mulheres Tu só das raiva E nada mais Eu tenho dito para as mulheres Que se quiserem ter uma vida Sexual satisfatória O cara tem que ser alto e magro Esses são os sinais Prova disso sou eu Exime o fornecedor de orgasmo filantrópico É que é o ministro das relações sexuais E isso 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 não é publicidade enganosa As minhas és que te contem Se ainda estiveres com dúvida É só pegar nas três letras iniciais Do meu nome Para perceberes que Ninguém precisa ir ao Manchester City Para saber como é que os filhos fodem E eu É assim Panshi E eu Eu não entendo Por que que ainda insistes Em continuar vivo Sendo que até um prédio suicidou-se Quando deu conta Que aqui o game é violento A cada dia são novos problemas Porras Angola não é país Essa merda está mais Para um relacionamento E eu Assim Vamos a fazer a família Vamos lá Assim Mas numa banda com tantos intelectuais Uma pessoa que estudou só até a quarta classe Que vai parar o país Che, vai entender Quer dizer que o tais dito licenciados e doutorados Só servem mesmo para ilustres É como Esse jogo mais de 1.5 entra, né? Não, vamos para terminar Vamos terminar a família Vamos sei lá, né? Vamos sei lá E eu assim Todo mundo Todo mundo sabe qual tem sido o teor das batalhas antigos versus novato Mas a abordagem tem sido meio injusta Porque tal como a música do trio Tem-se ouvido a versão só de um lado Então hoje vamos tentar ouvir o outro lado da história, né? Vamos só tentar ouvir o outro lado da história Por favor, preciso da vossa máxima atenção Sim, panche Sim A liga começou através de muitos de vocês Sim, panche Sim Nós começamos a fazer rompimento através de muitos de vocês Mas lá por terem sido os primeiros Não viram o direito de nos pisotear Não nos estamos abaixo dos vossos pés Vocês só enchem a boca para falar que nós não criamos Ou vos copiamos Que as vossas barras imétricas alteramos Mas não falam dos gladiadores novato e do anonimato Que por vocês são explorados Das barras deles que por vocês são roubados Nas ligas com menos visibilidade Onde vocês são convidados para serem jurados É através do cérebro desse que vocês pisoteiam Que muitos de vocês aqui conseguem se manter em pé Fly, por favor, fly Por favor Pede só o dado para fazer uma reportagem na liga Com menos visibilidade Para os gladiadores de La Faleira E das barras deles que tem sido usado aqui Quero só ver uma coisa Vocês vão se decepcionar, bue Calma aí Por isso é que eu acho que é só a arrogância E soberba da vossa parte Dizer que nós não contribuímos Para o crescimento e desenvolvimento da liga Ora, vejamos Desde 2013 que eu acompanho De forma milimétrica a liga Não há sequer um vídeo que eu nunca baixei Fui ao canal do YouTube Me inscrevi Várias pessoas convidei O vídeo das batalhas que baixei Com várias pessoas partilhei Há muita gente que só já assiste rompimento Fui eu quem as influenciei Há muitas barras saída da boca De vários gladiadores aqui Que fui eu quem as criei Ainda assim tu dizes que nós não contribuímos Para o crescimento e desenvolvimento da liga Paz sabe tipo como Vai se fuder Olha que se fôssemos a ser justos Nós os gladiadores novatos E alguns do anonimato Com vocês estaríamos a partilhar estatuto Incluindo tronos Por isso família Se algum dia ouvirem Usar barra semelhante A que qualquer gladiador tenha usado aqui Relaxem Não deixem com que isso Os faça perder o sono Muito desse material Saiu daqui de forma ilícita O nome disso é Repatriamento de rimas As barras só estão a regressar Ao verdadeiro dono Oxê Time, 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 time E assim Terminamos essa batalha Vamos ao júri Dizer ao Paz Lainero Que o Inácio Mandou 10 mil guanzas para o Paz Por 10 anos De RRPL Mas vamos ao júri Para então ouvirmos Quem foi O vencedor Neste confronto E o Red Nelto está com o microfone Antes de mais Quero mostrar todo o meu respeito E venha ao King de Separta São 10 anos de muita consistência E hoje o Paz Lainero Nos mostrou que realmente Está decidido em se manter permanente Teve um delivery Muito diferente De todo o resto E para o filantropo Filantropo Quando chegar em casa Vai ao teu Youtube Põe a música Fuba E lembra daquela parte Os niggas não me aguentam Nem me pondo no colo Segundo Nas ruas angolas Dizem que Está difícil encontrar Uma mulher virgem Mas eu Retiro isso Porque acho que as anglanas São que têm as bocetas Mais apertadas No dia 1 Eu rompi o imã De uma virgem Eu disse isso aqui é rompimento Afinal estava só o trabalho Porque rompimento Isso que eu vi aqui hoje E o meu voto Vai para ti Tá Primeiro voto Para o filantropo Romeu Yeah 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 Ah Bem Parabéns Panslaneiro Dez anos Muita persistência Ah Bom Dos MCs Mais consistentes aqui Teve um delivery bom Como disse o Red E neutro Mas o filantropo Foi melhor Vença o filantropo Suede Opinião Para fecharmos Vamos ouvir o Suede Vamos ouvir o Suede Lembrando que Após a batalha Clique no link Que está aqui na descrição Tem reação Com o dado homem Queremos ver os comentários De toda a gente Vamos lá Bem Eu não vou fazer diferente Dos meus colegas Vou só parabenizar o Pans Pela consistência Dez anos Melhorou hoje Significativamente No delivery Mas é pá É indiscutível Que o filantropo Venceu a batalha Então meu voto vai pra ele Exato Filantropo Vença a batalha E Panslaneiro Perde No seu primeiro encontro Aqui na temporada Vá agora mesmo Ao meu canal FlySquad E veja as reações Eu volto à próxima Com mais um clássico One